Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou a Andresa Reis e vou compartilhar tudo o que está acontecendo na internet com os famosos e nos reality shows. Todos os babados, tretas, você fica aqui sabendo de forma rápida, prática e em tempo real. Então chegue pra cá, porque a fofoca é grande e o babado é quente. Cheguei trazendo mais novidades pra vocês sobre tudo o que está acontecendo lá no São Miguel do Gostoso, lá no Réveillon, onde tem vários famosos, né? Inclusive é a Sara Andrade, ex-BBBs, tá? Sara Andrade, Vitube, Arthur Piccoli, né? Que é o que a gente está comentando aqui, Thaís Brás e num momento se tem mais eu não lembro. Tem o Lucas Selfie, tem o Gui Napolitano também que é ex-BBB, tem o Lucas Selfie, tem o Lipe Ribeiro, tem a Tatar e o Concielo. E vários e vários outros famosos, né? Que estão aí nesse Réveillon. Bom, acontece, né? Que o Arthur Piccoli está arrasando corações da mulherada lá no São Miguel do Gostoso. Lá várias pessoas estão tirando foto com ele, ele vem sendo bastante elogiado, né? Como sempre, já comentei aqui pra vocês que por onde ele passa, ele é muito elogiado. Pelo carisma dele, né? Pela amizade que ele desenvolve muito rápido com as pessoas e ele está sendo bastante elogiado. E a mulherada, então, né? Posta lá foto com ele, é deixando as cantadas, marcando ele e colocando as cantadas lá nas postagens. Pois muito que bem. Também saiu aí uma reportagem que eu vou ler pra vocês já já sobre alguns momentos em que o Arthur arrasou os corações na web. Bom, mas claro que antes eu preciso perguntar. E aí, já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando, gente, que em breve vamos ter a cobertura completa do BBB22. Eu quero ver todo mundo aqui assistindo as exclusivas que vai ter só para o BBB. Vamos ter os vídeos normal também, mas também vamos ter aqui falando sobre o BBB. Vai ser labado, viu? Então, se lembrem que o canal Tudo Pela Fama tem a cobertura completa do BBB22. Bom, vamos falar lá, né? Como eu disse, saiu aí uma entrevista onde mostra alguns momentos em que o Arthur arrasou aí os corações na web. E que é um verdadeiro galã. Como vocês sabem, né? Algumas postagens aí do Arthur tem muito engajamento. Muito engajamento mesmo. E diz que ele é um conquistador de corações e arranca suspiros de seus internautas por várias publicações em suas redes sociais. Que o Arthur participou do BBB21 e deixou sua marca na história do programa. E cativou seus admiradores na vida fora dele. Acontece que o Arthur aí conquistou um público, digamos que pós-BBB, né? Porque dentro do BBB foi bem diferente, né? Ele foi muito comentado de forma negativa. Muitas pessoas não viam o lado bom aí do Arthur, né? O lado amigueiro, o lado companheiro. Bom, mas passou, né? Hoje, ó, como vocês viram aí, eles subiram ontem no palco quando Israel e Rodolfo estavam cantando. Os ex-BBBs, né? Sara, Thaís, Vitulgo, Arthur, cantaram junto com Israel e Rodolfo. E também o Rodolfo participou do BBB. E o Arthur também reencontrou os amigos Mateus e Cauã. Eu vou deixar aqui o vídeo pra você rever aqui o momento em que ele fala lá com a dupla sertaneja. E você tá cansada? Não, tá cansado. Porque esse pique aí é sério. Só esses dois aqui pra aguentar, porque eu também ia ter dor aqui. Esses dois aqui, cada dia da vida, eles estão no lugar do mundo. Você também, você também. Quem chegou? Quem estava faltando? Como vocês estão vendo aí, tá curtindo intensamente esse réveillon aí, né? Esse pré-réveillon. E se prepare que vem muitos mais babados por aí, vem muitas novidades por aqui. E eu vou estar contando tudo pra vocês. Deixa aí o seu comentário, o que você acha de tudo que tá acontecendo. Deixa o seu like também. E não se esqueça que vamos ter vídeos exclusivos do BBB 22. E não se esqueça de tudo isso.